Eu tava conversando com a Mirela aqui, que tal se nessa edição da Casa da Barra, colocar Mirela, Marielle, Lomazinho, né, que são esses fenômenos agora, né, do Nordeste, daqui do Pernambuco, pertinho da gente, botando pra roubar, fazendo história, dando nome, entendeu? É muito bom na simplicidade, do jeito, que as coisas você já sabe, ela já me disse aqui que topa, entendeu? Desce a edição e faz a edição pra botar e pra roubar, e aí linhas topam, ela já me disse aí o que topa. Caralhos, mano, tá me seguindo, hein, mãe? Estatíssimo, hein, mãe? Ah, esse cara não me seguiu, não, mano. Como o nome da sua mamãe? Não, não. Você tá afim de quem? Você tá afim da MC Loma. Aí você já disse ela? Não, 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 não pode ser ela, hein. A da Raca do Beijo tá ali, né? É.